Olá pessoal, chegamos aqui na Serra da Cadastra depois de 12 horas de viagem e já encontramos a Ceriema, uma ave símbolo de Minas Gerais. Olha que linda pessoal! É uma espécie de grande porte, uma ave de grande porte, né? Está bem distribuída pelo Brasil, ganhou muito habitat com o desmatamento porque ela gosta de lugares mais cerrados, né? E se alimenta praticamente de tudo, tudo, tudo. Ela é uma grande controladora de invertebrados como os insetos, aracnídeos como as aranhas, né? E os escorpiões. Então, ela se alimenta tão bem, vocês vão duvidar, mas ela se alimenta também de pequenas aves, pequenos mamíferos. Então, ela pode pegar um filhotinho de gambá. E ela tem um bico bem potente. As suas garras são pequenas, porém, ela segura e com o seu bico, ela vai lá e tritura assim a sua presa para se alimentar. Então, ela é bem potente. Ela tem essa vocalização forte que dá para escutar de longe, né? Aqui, ela está andando em casal. E o ninho dela não é tão alto assim, é em torno de cinco metros em uma árvore. E tem que ser um ninho grande, né? Para que caiba essa ave desse tamanho. E é muito importante, pessoal, porque os fazendeiros preservam ela muito porque ela também faz o controle de serpentes e de outros répteis, né? Olha que interessante. Então, pessoal, para falar aqui um pouco, a gente tinha feito até um vídeo aqui. Esse é o nosso chalé, né? E ela estava longe. Eu posso até colocar um take. Daí a gente resolveu, já que ela começou a querer... Eles começaram a vir próximos, porque a gente foi ver o chamado dela. E isso fez com que chamasse a atenção delas. E elas vieram ao nosso encontro procurando quem fez esse barulho. Então, a gente conseguiu essa oportunidade aqui de gravar elas, assim, bem mais próximo. Elas vieram bem pertinho da gente. Vocalizando ainda. Vocalizando. Eu não sei se ela está chamando aquela que ela ouviu. Ela deve estar meio brava. E é o horário deles também agora de vocalizar, né? É um horário perfeito para a vocalização. Então, fiquem de olho aí nos próximos vídeos, porque estamos aqui na Serra da Camastra, né? Com a missão de trazer muito conhecimento sobre as aves. Também a gente quer encontrar, né? Sinto e levar sorte o lobo guará. Mas, sabe como que é a natureza, né? A gente tem que aguardar e ver se acontece. Vamos ver. Então, vale o registro. Pessoal, valeu. E fiquem com o próximo vídeo aí. E, claro, com esse belo canto dessa ave incrível que é Siriema. Olha que linda que ela é.